O Elvis Dias Marcelino, mais conhecido como Vivinho, nasceu em Uberlândia, no dia 10 de março de 1961, e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de setembro de 2015, teve passagens por grandes times do futebol brasileiro, se tornando ídolo da torcida vascaína. O jogador começou sua carreira no Uberlândia, aos 21 anos, em 1982, ele foi fazer um teste no Uberlândia, passou e foi contratado. Já não era tão jovem, mas conseguiu se desenvolver muito bem na equipe. O ponta-direita era muito rápido e sempre gerava perigo ao seu adversário, fazendo grandes dribles e marcando gols. A conquista da taça CBF, equivalente à Série B nacional, pelo Uberlândia em 1984 já teria sido memorável por si só, pelos fortes adversários que deixou pelo caminho e pela decisão marcante contra o Remo. Mas também valeu para colocar o clube na elite nacional ainda naquele mesmo ano, superando as campanhas dos dois grandes do estado, Atlético e Cruzeiro. Como se não bastasse, aquela equipe ainda revelaria nomes que mais adiante defenderiam os gigantes do futebol brasileiro e chegariam até mesmo à seleção. Foi a temporada em que o verdão do Triângulo Mineiro se tornou o grande orgulho do futebol das alterosas. A grande revelação daquela equipe era seu centroavante, o garoto vivinho, 22 anos ao início do torneio. Nascido e criado no bairro Operário da Cidade, fizeram algumas partidas no time de cima em 1983, mas seu físico franzino solapava suas chances. Até que, após um regime de engorda, tornou-se o titular no comando do ataque, mas atuando sem posição fixa, utilizando sua velocidade, habilidade e movimentação constante para confundir as defesas e aparecer sempre em condição de marcar alguns dos gols cruciais da campanha. Vivinho ficou no Uberlândia por cinco anos, chegando a atuar pelo Campeonato Brasileiro, onde conseguiu se destacar e mostrar seu potencial para as outras equipes do futebol nacional. Em 1986, o jogador recebeu uma proposta do Vasco, uma equipe gigante do Brasil, e aceitou no mesmo momento. O jogador chegou e já logo conseguiu se tornar importante dentro do grupo, mostrando que tinha a total capacidade de se tornar titular da equipe. Não demorou muito tempo. Para o atacante ganhar seu espaço e não sair mais, se tornou uma peça fundamental no time. O ponta viveu grandes momentos pelo Vasco, sendo uma das estrelas da equipe, sendo importante em diversos jogos. O jogador conseguiu ganhar o coração da torcida vascaína, se tornando mais ídolo a cada partida. Em 1988 ganhou seu primeiro título, quando o Vasco conquistou o Campeonato Carioca. O ponta foi de extrema importância na competição, fazendo grandes jogos e decidindo partidas. Naquele ano, o jogador fez um lance, em partida válida pelo Brasileirão, que entrou para a história do clube. No dia 11 de setembro, em partida contra a portuguesa, o ponta deu três lençóis no volante capitão e completou para o gol. Esse lance rendeu uma placa em São Januário. Em 1989, o jogador foi campeão brasileiro com o Vasco, sendo novamente muito importante para a equipe. O jogador se destacava muito no time, tanto que, após alguns anos vivendo grandes momentos, foi chamado para a seleção brasileira. O treinador do Brasil era o Lazzarone, que antes dirigiu o Vasco e levou quase todo mundo com quem trabalhou para atuar pela seleção. Em 1990, o jogador deixou o Vasco, após ótimos anos e tendo construído uma linda história. Vivinho foi para o Botafogo, o que gerou alguma polêmica na época, por conta de ser rival. Após sua passagem pelo Clube Cruz Maltino, Vivinho ainda atuou no Botafogo entre 1990 e 1992, Atlético Paranaense no ano de 1993, Goiás também no ano de 1993, Fortaleza no ano de 1995, voltou a Uberlândia em 1996 e encerrou a carreira na Cabo Friense em 1997, ajudando o time de Cabo Frio a subir da terceira para a segunda divisão do Campeonato Estadual do Rio. Após a aposentadoria, chegou a trabalhar como professor em escolinhas de futebol em Uberlândia e também era pregador em igrejas evangélicas. Vivinho faleceu na manhã do dia 13 de setembro de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Ele desmaiou em casa, foi levado para o hospital e acabou não resistindo. A causa da morte não foi confirmada, mas era possível que tenha a ver com um trauma na face que teve duas semanas antes da morte, em um torneio master no Pará. Na ocasião, ele se chocou com o goleiro adversário e teve afundamento do rosto e fratura no nariz. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!